Vamos te interromper. O que importa é não errar o nome da entrevistada, mas essa eu não erro de jeito nenhum. Maria Lúcia Fatorelli, olha ela aqui. Bom dia, Maria Lúcia! Bem-vinda tão cedo aqui, madrugadora. Tudo bem, Maria Lúcia? Querido Panunzio, Rafa, e vou deixar um abraço aí para a Bruna, viu? Muito querida, que eu nunca falo do nome dela aqui ao vivo. Ontem, quando ela me ligou para confirmar a entrevista, ela falou Você não me manda uma saudação, Tô? Tá aí, ó, saudação para a querida Bruna. Ah, quer dizer que tem um pedidinho aí, né? Que ela sempre negou para mim. Não, ela merece. Ei, Bruna. Não, é que merece, merece, mas vai tomar uma bronca, como todo dia. Todo dia tem bronca para a Bruna. Não, olha, ela é muito querida e ela insiste, viu, Panunzio? Ela é uma ótima produtora de pauta. Ela fala, não, mas é, você precisa ir, então, ó, nada de bronca com a Bruna. Tá bom. Não, a Bruna faz esse programa sozinha aqui durante a tarde, ela que seleciona os entrevistados, ela que pressiona a galera, vocês precisam ver, sem ela aqui não teria esse programa de jeito nenhum. Ela é uma excelente produtora de pauta. Maria Lúcia, teremos reunião do Conselho Monetário Nacional daqui a pouco. Conselho de Japão enorme, tinha 40 e tantas pessoas, hoje só tem três lá, né? O Campos Neto, aquele homem que veste camiseta do Bolsonaro para ele votar. O Haddad, que está em linha de aproximação com o Banco Central. E a Simone Tebbit, que parece também estar em linha de aproximação. Quero saber de você, qual é a importância real desse Conselho? Esses homens são só três. Não precisava ter tanta pompa e tanta circunstância para essa tal reunião do Conselho Monetário Nacional? Então, Panuzio, você lembrou muito bem, quando foi criado o Conselho Monetário Nacional, ele era de fato um conselho, né? Além das autoridades, tinha lá setores da sociedade, setores da indústria, do comércio, e era realmente um conselho e outros setores do governo. Agora, melhorou até um pouquinho, viu? Porque voltou a existir o Ministério do Planejamento. No governo Bolsonaro, eram praticamente dois só. Porque era o presidente do Banco Central, o ministro da Economia, o Paulo Guedes, quer dizer, dois banqueiros, e um subordinado ao Paulo Guedes, era o secretário executivo do Ministério da Economia. Então, eram praticamente dois, porque se o subordinado não fizesse o que o Ministério da Economia quisesse, ele ia ter substituído. Então, agora, são só três, que ainda é muito pouco, como você falou. E a atribuição do Conselho Monetário Nacional é importantíssima. É ele que dá as diretrizes, não é, para o funcionamento da política monetária que vai ser cumprida pelo Banco Central. Então, veja bem, é como se aquele conselho estabelecesse a linha, a estrada onde o Banco Central vai trilhar. Olha a importância disso. E como ele vai estabelecer exatamente essa linha de ação, o peso do Banco Central nesse conselho é muito maior. Porque ali ele vai falar, peraí, isso aqui tem como ser cumprido, isso aqui não tem como ser cumprido. E ele coloca ali toda a sua opinião, a sua posição, não é? Então, o peso do Banco Central dentro do Conselho Monetário Nacional é enorme. Então, essa reunião é muito importante. E a meta, quando ele estabelece ali a meta, de onde vem isso? Eu acho importante aqui fazer um parêntese, Panunzo. De onde vem essa história do Conselho Monetário Nacional estabelecer a meta de inflação? Vem lá de um decreto do regime de metas de inflação, um decreto de 1999, no governo Fernando Henrique, uma imposição do Fundo Monetário Internacional. Esse decreto, que já devia ter sido revogado há muito tempo, ele engessa ali o funcionamento e como se o regime de metas de inflação dependesse só do Banco Central. Olha que absurdo. Aqui no Brasil, nós temos uma inflação provocada por preço de alimentos, por preços administrados e o único instrumento que o Banco Central tem é aumentar ou subir juros, que não tem relação nenhuma com a causa da inflação. Pois é, eu queria até, Mariela, você aproveitar a sua presença aqui para explicar isso para as pessoas, porque muita gente não entende esse mecanismo. Por que que quando o juros sobe, a inflação deveria baixar? E por que que isso não funciona com esse tipo de inflação brasileira deste momento, que não tem um caráter de inflação de demanda? É porque quando as pessoas estão comprando muito, o preço aumenta, né? Lei da oferta e da procura, não é isso? E aí, quando isso acontece, o governo corta o crédito aumentando o juros, as pessoas compram menos, aí os preços baixam. Lei da oferta e da procura também. É basicamente você botar uma lei básica da economia, que se chama a base para trabalhar a favor da racionalidade econômica. Por que que não funciona mesmo com essa inflação brasileira? Você falou preços administrados e alimentos, é isso? Exato. Então, nós temos, Pan 11, dois tipos de inflação. Essa aí que você acabou de explicar, é a inflação de demanda. É quando a inflação decorre de uma busca excessiva de produtos pela sociedade. Quer dizer, para acontecer essa inflação de demanda, que você acabou de falar, tem que ter muito dinheiro em circulação na economia, ou seja, as empresas estão com muito dinheiro, as pessoas estão com muito dinheiro e, além disso, está todo mundo com elevada propensão a consumir, esse é o termo técnico. O que é isso? Propensão a consumir. Além das pessoas estarem com muito dinheiro, as empresas com muito dinheiro, está todo mundo comprando muito. Então, esse excesso de demanda tende, isso também não é uma regra fixa não, viu? Tende a elevar os preços, porque diante do excesso de demanda, às vezes falta produto, produto fica mais escasso, então o preço sobe, ou então o comerciante ali quer aproveitar e aumenta o preço, já que tem muita gente querendo comprar. Isso sem falar, né, Maria Lúcia, que essa taxa de juros que o Banco Central arbitra, ela cria uma expectativa para o futuro e encarece o dinheiro lá na frente, que é a taxa de longo prazo, a taxa que ancora, por exemplo, os empréstimos do BNDES, né? Isso afeta profundamente a economia hoje e no futuro também, não é isso? Exatamente. Então, assim, por isso que o FMI é que colocou essa regra aí de metas de inflação, porque isso só interessa ao mercado financeiro, entendeu? E é uma bomba, é um impulso, como você falou muito bem, Panuncio. Estou ficando praticamente um economista já, sabe? Com certeza. E olha só, no Brasil nós temos alguma coisa parecida com essa inflação de demanda? O povo está com muito dinheiro na mão, comprando adoidado? Claro que não! Pelo contrário, a maioria da população não tem dinheiro nem para comprar comida. A maioria da população, 80% das famílias, está endividada. Nós estamos numa recessão, a indústria descendo a ladeira. Então, não tem nada a ver inflação de demanda no Brasil. Onde é que está a causa da inflação brasileira? Está lá nos dados do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que mede o índice oficial de inflação do Brasil, o IPCA. Há anos agora, os últimos anos, porque a gente tem que olhar um período longo, sabe, Panuncio? Porque aquela inflação provocada pela explosão do preço de combustíveis há dois anos atrás, ela está exercendo impacto na economia até hoje. É a tal da inflação inercial, ela provoca o efeito imediato e ela continua provocando efeitos por muitos anos. Então, o que tem provocado a inflação no Brasil, nesses últimos tempos, é, principalmente, preço de alimentos, o que é um absurdo no Brasil, porque com essas condições todas que nós temos de terra boa para plantar, água doce, clima favorável, gente para trabalhar, é um absurdo ter inflação de alimentos no Brasil. Isso aí, a causa disso é uma política agrícola e agrária errada, que privilegia o agrobusiness de exportação, que não está nem aí para a alimentação do povo brasileiro. Então, vem do preço de alimentos e vem dos preços administrados pelo próprio governo, que, principalmente, energia, você se lembra da alta de energia antes da privatização da Eletrobras? Não é exatamente para empurrar ali aquela privatização. E a alta do preço de combustíveis, por causa da política de preço de paridade de importação adotada pela Petrobras desde o governo golpista Temer, que colocou o Pedro Parente lá, da presidência da Petrobras, que, com uma canetada, colocou lá esse preço de paridade de importação, como se nós não produzíssemos uma gota de petróleo aqui. Olha que absurdo. Então, a inflação aqui no Brasil, o Banco Central não tem nenhuma condição de combater a inflação que tem aqui no Brasil. Para combater a inflação que tem aqui no Brasil, nós temos que ter uma política agrícola e agrária que garantam a produção de alimentos de uma forma constante, com estoques reguladores, com assistência aos produtores, enfim, uma série de instrumentos que existem para garantir a soberania constante, soberania alimentar do povo brasileiro de forma constante, sem esses picos aí de preços que vão afetar na inflação. E para atacar a inflação dos combustíveis, tem que ir lá, tem que tirar esse preço de paridade, tem que voltar à apuração do preço de custo mais lucro, que foi o que a Petrobras fez desde a sua criação até o governo Temer. E foi muito bem sempre fazendo investimentos. Então, para atacar a inflação que existe no Brasil, tem que atacar as causas da inflação. O que está produzindo inflação aqui? Não é demanda. Então, subir juros não adianta nada. Subir juros não vai reduzir o preço da gasolina, do diesel, não vai reduzir o preço dos alimentos, só vai até provocar mais inflação. Porque toda empresa que tem empréstimos, que tem custos financeiros, com juros alto, o que essa empresa vai fazer? Vai julgar esse custo financeiro no custo dos seus produtos. Então, não tem sentido essa alta de inflação, essa alta de juros pelo Banco Central para cumprir meta de inflação. Aliás, não tem nem sentido essa meta de inflação aí do jeito que ela é colocada. Ela poderia até existir, mas não colocar o Banco Central como o único ator para perseguir essa meta. Tem que ir lá ver o que está produzindo inflação e combater as causas. Interessante. Muito bom, Maria Lúcia. E chama atenção que, assim, eu estou vendo o noticiário econômico com um pouco mais de atenção, já faz uma semana, duas, eu não vi em nenhum lugar falando o que você está colocando por aqui. Aliás, agradeço, você sabe a admiração que eu tenho por toda a sua luta, sempre atenta, vigilante. Aliás, encontrei um artigo seu aqui, que você mesmo compartilhou, mas eu queria justamente um comentário seu sobre isso, que você escreveu, não é de hoje que o Banco Central está suicidando o Brasil. e você recomenda o artigo de 2016, justamente o ano do impeachment, golpe da Dilma, não é, Maria Lúcia? Como que foi? Claro que aconteceu muita coisa de 2016 para cá, mas você consegue fazer um rápido, uma contextualização rápida do que o Banco Central fez de 2016 para cá? Lembrando que a autonomia veio em 2019, não é? Exatamente. Consigo sim, Rafael, eu te agradeço, porque se naquela conjuntura ali em 2016, se não existisse uma crise econômica, por mais que tentassem ali, com aquela história de pedalada, peraí, que no dia seguinte do impeachment, o próprio Senado soltou uma resolução falando que aquele tipo de pagamento era regular, porque todos os presidentes antes da Dilma fizeram aquele tipo de pagamento de gastos sociais, com recursos já disponíveis, não é? E o Temer, no dia seguinte do impeachment, também continuou fazendo. Então, aquela história de pedalada foi uma desculpa para tirar a Dilma, tá? E por que eles conseguiram, com aquela desculpa esfarrapada? Por causa da crise que a gente estava enfrentando. E que crise era essa? Se a gente tinha trilhões em caixa, se o desemprego estava bem baixo, lá em 2014, nós tivemos uma queda na taxa de desemprego, a economia estava indo bem. De repente, em 2014, o Banco Central começou a elevar a Selic, de novo, sob a falsa justificativa de combater a inflação, que naquela época era provocada principalmente pelo preço de energia elétrica, tá? E foi galopando os juros, os juros chegou a 14,25, ficou mais de um ano nesse patamar de 14,25% ao ano, mais do que agora. E junto com isso, o que o Banco Central fez? Aumentou a esterilização de moeda nas operações compromissadas. Eu já falei disso aqui algumas vezes, você tirar a moeda da economia é como cortar a veia de uma pessoa e tirar o sangue do corpo dela. Quando você tira o dinheiro da economia, a economia entra em processo de inanição. E o juro de mercado, que é o juro que as empresas vão pagar quando pegar empréstimo, as pessoas vão pagar, o próprio governo vai pagar, vai para as alturas. Então, lá em 2016, antes do impeachment, nós vimos que o Banco Central estava fabricando uma crise. Ele estava julgando o país em recessão com a escalada absurda, abusiva da Selic e com o aumento das compromissadas que chegaram a um trilhão lá em janeiro de 2016. Olha só, nós somos um movimento social, a gente acompanha os dados e a gente nem tem acesso a todos os dados, porque tem muita coisa escondida. A gente viu isso claramente e não deu outra. o PIB em 2016, 2015, 2016, encolheu 7%, Rafa. Nem na pandemia encolheu tanto. Foi uma crise deliberadamente fabricada, fabricada, pecada, e o quê? Por que foi fabricada essa crise? Por quê? Em primeiro lugar, os bancos bateram recorde de lucro. em segundo, essa crise fabricada, é, tá ouvindo, Fábio? Tá meio... Ixi, sou eu aqui? Não tô te ouvindo, Fábio. Maria Lúcia, tá me ouvindo aí? Tá me ouvindo agora? Gente, tá dando um eco aqui geral, que tirou o nosso... Parece que ele resolveu aqui, ó. Acho que parou, parou. Parou, parou. Maria Lúcia, pode continuar. O Banco Central está sabotando a live da Imprensa Alternativa. este Banco Central bolsonarista. Continua, Maria Lúcia. Tá muito boa a sua fala. Então, lá naquela época, em janeiro de 2016, o PIB de 2015 nem tinha sido divulgado ainda. Mas nós já tínhamos percebido que o Banco Central estava suicidando o Brasil, estava provocando uma crise. E os dados demonstraram isso. O 2015, 16, como eu falei, o PIB caiu 7%, encolheu. E o Banco Central apurou um prejuízo de 250 bilhões de reais. Transferiu isso tudo para o estoque da dívida pública. Quer dizer, ao mesmo tempo, ele elevou demais o juro, ele enxugou um volume brutal de moedas, gerando inanição em toda a economia. ele gerou um custo brutal para o Tesouro para remunerar um trilhão de sobra de caixa dos bancos à custa do orçamento e ele ainda julgou 250 bilhões por estoque da dívida pública. Só aí, nesse periodozinho aí. Então, ele fabricou a crise e essa crise, além de patinar o golpe contra a Dilma, porque se a economia estivesse indo bem, podia vir com a acusação que fosse que não derrubariam a Dilma, mas ela estava muito mal assessorada. Isso aí que precisa ficar muito claro para as pessoas. Nós tínhamos conseguido aprovar uma auditoria da dívida no Congresso Nacional para ser uma auditoria para ser feita no âmbito do executivo e a assessoria da Dilma orientou ela a vetar isso. Quer dizer, se ela tivesse iniciado essa auditoria e aprovada pelo Congresso, ela ia falar, peraí, pedalada? Olha ali os trilhões ali, a centena de bilhões ali de prejuízo que o Banco Central está por, aquilo ali que nós temos que olhar. Então, ela não teria sido derrubada, mas ela estava muito mal assessorada. O que veio a partir do golpe, Rafa? Veio a emenda do teto, tudo justificado na crise. Ah, tem uma crise enorme, então tem que ter teto. foi nessa vibe que foi aprovada a emenda 95. Veio reforma trabalhista, veio reforma da Previdência, privatizações em massa, tudo justificado na crise fabricada pelo Banco Central. Nós estamos vendo a mesma coisa agora. E agora, a gente não está simplesmente deduzindo, não, agora a gente tem a fala do Campos Neto. Eu acho até que na última entrevista que o Fábio colocou essa matéria aí, não colocou? Nós precisamos jogar o país em recessão para gerar credibilidade? Ele falou isso. Então, assim, é uma atitude deliberada provocar recessão. E ele conseguiu. Estamos em recessão. Olha quanta gente desempregada, quanta empresa quebrou? Por que as pessoas estão desempregadas? Porque muita empresa quebrou. E por que essas empresas quebraram? Principalmente por causa do juro alto. Por que muitas empresas deixaram de ser criadas e assumir emprego? Por causa do juro alto. Não é? Então, estamos em plena recessão como pronunciado pelo Campos Neto lá em dezembro de 2021. não é? Então, assim, é fundamental nesse momento, Panunzi, Rafa e todos que nos escutam, replicar as importantes falas que o presidente Lula tem feito contra o juro alto. É a primeira vez que o presidente da república fala. Da outra vez que o Lula foi presidente, era o vice dele, o Zé de Alencar, que falava. Falei isso aqui outro dia, Maria Lúcia. Está fazendo falta o Zé Alencar, porque esse papel de batedor de bumbo fica com o presidente da república. E muitas vezes isso não é bom para ele, porque ele compra a hostilidade declarada desse mercado financeiro, que nada mais é do que um grande partido político, de direita, inclusive. Perdeu a eleição. Exatamente. Mas o Lula é muito experiente, até quem não gosta do Lula não pode negar isso, ele tem muita experiência e ele já viu, ele já viu o que aconteceu no governo dele, o que aconteceu no governo da Dilma, e ele sabe que o juro alto é chave para aprofundar a recessão, para dificultar a vida da sociedade, e isso, claro, quem quer fazer um bom governo não quer isso, não é? Não quer essa amarra que o juro alto faz. Nossa, Maria, desculpa, eu te interrompi sem querer, eu te interrompi sem querer, foi mal aqui. Nada, que isso, ontem eu participei de dois atos públicos aqui em Brasília, um da porta do Banco Central de manhã contra o juro alto, promovido por centrais, sindicato dos bancários, um ato que aconteceu em todas as capitais onde tem sede de Banco Central, e de tarde um outro ato na Câmara dos Deputados para lançar uma frente parlamentar pela redução dos juros, na véspera a deputada Fernanda Melchiona já tinha feito registro de outra frente parlamentar pelo limite dos juros no Brasil e pela auditoria da dívida, tá? Então, nós vamos ter pelo menos duas frentes parlamentares para debater essa questão do limite dos juros no Congresso Nacional, o ideal seria que essas frentes se fundissem, né, em uma só, porque reduzir juros e limitar juros, nós estamos na mesma linha, né, e já temos o projeto de lei, para nós, você estava lá no lançamento da nossa campanha pelo limite dos juros ano passado, te agradeço, sim, uma bela live, ter prestigiado aquele evento, viu? Imagina, Maria Lúcia. É, sim, foi muito importante para os turistas. Foi muito legal. Maria Lúcia, deixa eu te falar, olha, só quero ler aqui um comentário para você que resume o que está sendo dito aqui na nossa área de comentários, um comentário aqui da Mônica Antunes que mandou um super chat para a gente, que eu agradeço muito, Mônica, obrigado. Excelentes esclarecimentos feitos pela professora Maria Lúcia Fattorelli, um assunto tão complexo, tão bem explicado, parabéns ao canal, e os parabéns são para você, viu, Maria Lúcia? E eu quero te dar um beijão e dizer para você que a gente precisa sempre falar com você, para você conseguir traduzir para nós esse economês danado que tem como vício ocultar o dado mais evidente da história toda, que quem manda no Brasil é banqueiro e é por isso que nós estamos nessa situação. Um beijão para você, Maria Lúcia, brigadíssimo, viu? Eu que agradeço e eu não posso deixar de pedir as pessoas para votarem na enquete, oficial da Câmara dos Deputados sobre o PLP 104 de 2022. Eu vou mandar o link aqui para a Bruna pelo WhatsApp para você depois colocar aí no chat, viu? Botamos agora, manda para mim. Manda para mim que a Bruna hoje está fora do programa que eu ponho aqui agora. Daqui a pouquinho está com vocês aqui na nossa rede de comentários. vou te mandar, que aí é só vocês clicarem, gente, porque essa enquete é uma enquete oficial da Câmara dos Deputados e os parlamentares olham para isso. Nós precisamos ter milhões de votos lá favoráveis ao limite de juros no Brasil, tal como existe em 76 países do mundo. Gratidão, Panunzi, um beijo, Maria Lúcia, brigadíssimo para você. Até a próxima. Tchau, tchau. Pessoal,